A Câmara de Política de Gestão e Competitividade se reuniu hoje. O repórter Adilson Mastelari está no Palácio do Planalto e ao vivo tem os detalhes da reunião. Boa noite, Adilson. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. A Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade é vinculada ao Conselho de Governo da Presidência da República e foi criada em maio deste ano. O objetivo é aprimorar a gestão pública, não só na formulação de mecanismos de controle da qualidade do gasto público, mas também no estabelecimento de diretrizes. Na reunião de hoje, integrantes do governo e da Câmara discutiram processos referentes à melhoria da gestão nos Ministérios da Saúde, Justiça e Esporte. Após o encontro, o empresário Jorge Gerdau e o Rampeter, que é o presidente da Câmara, conversou com os jornalistas. Demos uma repassada nos termos da gestão do Ministério da Saúde, em que pelos processos que estão em andamento já tem evoluções importantes em termos de economia, em termos de centralização e acompanhamento de tecnologia de gestão na parte de compras. depois tivemos o segundo trabalho, que foi feito em relação ao Ministério da Justiça, que também está havendo um aprimoramento dos macro-processos, também na parte da estrutura de prisões. E o terceiro processo que foi reanalisado, redebatido, foi sobre o Ministério de Esportes e os temas da Copa, que temos uma preocupação de acompanhamento, o nível que está andando o desenvolvimento dos temas relacionados com a Copa.